O exército de Taiwan iniciou um treinamento militar com munição real para simular tática de defesa, eventuais ataques ali da China à ilha. Os exercícios foram feitos no condado de Pingtung, no sul da ilha, e duraram cerca de 50 minutos. O treinamento reuniu 40 obuses, um de artilharia e centenas de soldados. A previsão é de que um procedimento semelhante ocorra ainda nesta quinta-feira. Apesar do aumento das tensões com Pequim após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, o exército da ilha disse que o treinamento desta terça-feira não é uma resposta aos exercícios militares da China nos últimos dias. Na segunda-feira, Pequim anunciou novos treinamentos nos mares e também no espaço aéreo ali ao redor de Taiwan, agora sem previsão de encerrar.